Fica mais tímido quanto a cara. Fica tímido? Vamos lá, gente. Boa noite. Hoje aqui a gente tem Eliezer Maia, o nosso duplo diamante, um rapaz aí de 39 anos que acabou de confidenciar, então eu vou deixar marcado que foi com os 39 que ele deu essa palestra, porque no dia que ele estiver com 50 eu não sei nem mais onde ele vai estar. Então, vamos que vamos. Ele tem muita coisa boa para falar para a gente. Eliezer, a palavra é sua. Vamos começar. Obrigado. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança. E é sempre uma satisfação compartilhar. Eu nunca nem pergunto de que rede são as pessoas quando me pedem, mas eu vejo quando é uma língua irrelevante, que é o caso da Renata. Uma diamante, né? Nesse negócio. Eu prontamente gosto de contribuir e eu estou nessa missão no Brasil de formar o maior número possível de diamantes, qualquer seja a sua equipe, qualquer seja lugar que você está plantado. Nós precisamos crescer e florescer. Existem centenas ou milhares de pessoas que precisam dessa oportunidade, precisam desses produtos. Então, você cresça. A primeira dica que eu gosto de dar, você precisa crescer onde você foi plantado. Você precisa exercer a sua a sua missão, aonde você nasceu. E a primeira dica da noite que a sua filiação da terra é como a filiação da vida natural. Se você nasceu em uma família, você não vai trocar de pai, de mãe. Você vai fazer acontecer ali aonde você nasceu. Ah, mas eu sou desfavorecido. Legal, Deus deu a missão de você mudar a história da sua família. Para que o seu filho e o seu neto fale assim, olha, meu avô era pobre, meu bisavô era sofrido, meu tataravô morava debaixo da ponte, mas o pai mudou a sua história e hoje você está bem. Então, se você, às vezes, nasceu em uma família desfavorecida e aí você traz isso para a rede. Às vezes, você fala, nossa, a minha rede não dá apoio. Às vezes, não tem isso, não tem aquilo. Amigo, você é a pessoa que vai fazer a diferença aonde você nasceu. Então, quanto maior é essa dificuldade, maior é a responsabilidade de fazer. Então, obrigado, Renata, pelo convite e pode ter certeza que o meu compartilhamento ele é realmente para que as pessoas cresçam floresçam nesse projeto e esse projeto tem sido uma bênção para mim. Eu digo que do resultado que eu já tive em Doterra, se eu não recebesse mais nada, já foi o suficiente. Eu tenho quase que a obrigação de estender isso para o maior não possível de pessoas para que também se beneficiem. E o que eu quero falar é a forma aplicada de você fazer Doterra. Porque eu vou compartilhar coisas que é do IES, mas sempre você vai ter a sua linha ascendente para te mentorear e guiar. Porque a linha ascendente é o seu pai, ele conhece os seus problemas do dia a dia. O que eu quero falar hoje aqui são algumas estratégias simples, alguma forma de você pensar com relação ao negócio que foram viradas de chave para mim, mas não pense que o Eliezer é o cara que acerta tudo, que as coisas deram certo. Não, o que eu aprendi, eu vou falar dos erros que eu cometi, mas eu também quero falar dos acertos. Olha, eu errei muito assim, mas quando eu fiz assim, eu acertou. Então, abre o teu coração aí e eu digo para você, se você entender e quem sabe pegar essa senha, quem sabe hoje mais um dígito da senha. Às vezes você tem ali uma senha de cinco dígitos e você já tem quatro. Falta só um último número para você abrir o cofre e toda a prosperidade, todo o crescimento da sua organização acontecer. E quem sabe é hoje que vai sair esse último dígito para você realmente viver tudo que Doterra permite. Então, para quem não me conhece, eu estou nesse negócio há três anos e meio, três anos e sete meses agora e já estou quase na metade da faculdade de Doterra, porque uma faculdade é cinco anos, então eu passei um pouco da metade da faculdade. Então, eu estou aprendendo, daqui a pouco eu vou fazer estágio e daqui a pouco eu vou estar formado. Então, ainda estou aprendendo nesse negócio e eu já fui empresário na vida e eu tive uma vida de muitos fracassos. Eu tive muito mais fracasso do que êxito na minha vida. Então, eu desde que comecei a empreender, 13 anos de idade, meu pai montou uma gráfica e eu experimentei a primeira falência. Meu pai faliu quando eu tinha 18 anos com a gráfica e aí eu saí de casa para trabalhar. Aos 18 anos de idade, eu fui vender consórcio e alguns meses depois o consórcio faliu. Então, eu fui tendo experiências de muita falência no Brasil. Eu falei, cara, o Brasil não dá certo. E aí, olha aqui, rapaz, eu estou vendo uma celebridade aqui na sala agora, o Alessandro, rapaz. Agora eu vou até tremer na base aqui, Renato. Ah, Lelê, tudo bom? A honra é ter você aqui com a gente. Imagina eu cuidar, rapaz, eu vou ter que cuidar o que eu falo agora. Mas eu estava tranquilo, eu falo, cara, eu domino a bola. Agora tudo chegou a referência. Obrigado, Alessandro. Obrigado, cara, por tudo que você representa no Brasil. Obrigado pela sua contribuição generosa com o Doterra Nacional e Internacional, trazendo os times aí. O seu treinamento da fisiologia, do exercício, utilizando horas essenciais. Eu tenho duplicado muito e utilizado para vários atletas. Então, cara, você realmente é uma referência para nós. Obrigado por tudo isso, cara. Fico feliz. A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente compartilhando todo o seu conhecimento. Obrigado, obrigado, Alessandro. Cara, vamos lá, então. Como eu estava contando para vocês, eu tive essas experiências negativas, vamos dizer assim, da vida, mas tudo isso me ensinou a ser resiliente. Eu tentei embora do Brasil depois que deu o consórcio. Eu montei um estúdio de música que também faliu, trabalhei três anos e meio. Eu montei uma loja de roupa que também faliu depois que eu já tinha casado. Eu tive muitas experiências negativas, realmente. E eu me associei à primeira empresa de rede em 2005. Era uma empresa de emagrecimento. Comendia shake. Quem sabe vocês já ouviram falar. E eu não podia ver um gordinho na rua que eu abordava todo mundo. Quer emagrecer? O cara ia correr na beira do lago e eu abordava o cara. Quer emagrecer? E eu me identifiquei muito nessa empresa. E depois de seis meses que eu estava nessa empresa, ninguém se cadastrou, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém se cadastrou. Fui o pior lado dessa empresa também. Também fracassei nessa empresa. Mas eu conheci o que eu considero o fator-chave para você ter esse negócio. Eu vou compartilhar uma tela que eu gosto de ir anotando para vocês e ter só uma linha de raciocínio. Coloquei a linha do Renato aqui. Colocar a Alessandra aqui também. O ídolo maior. E aí, olha só. A primeira coisa dos fracassos que eu precisei reconhecer foi o que estava dando errado na vida. Porque as experiências que eu tinha na minha vida elas iam dando errado. Então, eu precisei mudar a minha mentalidade. E eu não vou falar nada de teoria. Olha, gente, eu não sou coach, eu não sou treinador. O que eu quero falar para vocês são conceitos simples que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, como que eu me via? Eu comecei a escutar aqueles CDs de mentalidade e me envolvi em muitos livros de autoajuda de mentalidade para me ver e começar a identificar o que estava errado em mim. Então, pela primeira vez eu entendi que o mundo era perfeito. no sentido de ele segue uma ordem milenar, há milhares de anos que não é nós que vamos mudar. Que o frio, o verão, o outono vai vir todos os anos e não adianta eu querer que o meu mundo tenha três invernos, quatro verões, duas primaveras. Eu passei a receber tudo aquilo que acontecia e parar de questionar. A única coisa que eu podia questionar é como eu poderia me comportar diante dessas situações. então quando eu comecei a ver que é possível você que está aqui nessa sala quem sabe nunca teve êxito no negócio quem sabe nunca deu certo quem sabe está patinando em próprio Endoterra que as coisas não estão funcionando eu quero só te dizer é possível viver o extraordinário chegar no último nível dessa companhia se você procurar ajustes em você não na Endoterra ah, mas a Endoterra poderia lançar um produto novo ah, mas a minha linha ascendente podia gente, esquece os fatores externos o que eu posso fazer na rede que eu estou com a empresa que eu estou morando na cidade que eu estou nessa família o que eu sou capaz de fazer e eu comecei a me questionar isso e eu comecei a mudar a minha mentalidade com relação a minha pessoa e a caçar os problemas que aconteciam em mim não mais nos fatores externos e aí desde que eu fiz isso eu comecei a ter êxito depois de 2005 2006 que eu conheci essa oportunidade e eu passei a estudar a mentalidade poucos anos depois eu já tinha dado certo na vida eu tinha feito meu primeiro milhão de reais e eu montei uma empresa uma escola de inglês e essa escola prosperou muito e eu me associei a uma outra empresa americana através de um primo meu que me convidou para fazer parte dessa empresa e eu iniciei o trabalho com ele e mais uma vez eu fui um fracasso de rede então o Eliezer que você está vendo hoje que teve êxito eu fracassei demais as primeiras experiências os primeiros meses eu errei muito ninguém entrava comigo eu não tinha credibilidade eu não sabia apresentar eu não sabia falar do produto eu não sabia falar da oportunidade e muitos prosperavam à minha volta só eu não prosperava sabe meu primo ficando rico outras pessoas e eu não acontecia mais uma vez eu comecei a questionar minha mentalidade por que as coisas não estão dando certo para mim porque se tem alguém que dá certo em Endoterra você pode dar certo em Endoterra se tem alguém que dá certo em qualquer lugar você também consegue o Alessandro aqui pode me corrigir mas os atletas antes do Wilson Bolt ninguém tinha feito menos de 10 segundos se eu não me engano na corrida de 100 metros depois que uma vez quebraram os 10 segundos e baixaram os 10 segundos várias pessoas agora fazem abaixo de 10 segundos por que? porque basta uma pessoa mostrar que é possível que os outros acreditam e vão e é esse tipo de crença que nós temos que ter você tem alguém que chega diamante você também pode chegar diamante o que essa pessoa fez não é sorte é ajuste de mentalidade então foi isso que eu fiz contando rapidamente a minha história e aí eu tive muito êxito depois também nessa empresa onde em 2013 nós tínhamos problemas com a Anvisa no Brasil ela acabou bloqueando o produto que essa empresa trabalhava e eu fiquei fora de rede e em 2019 2017 eu tive uma tragédia grande na família emocional financeira onde um parente acabou roubando a família inteirinha era operador financeiro da família há muitos anos e eu fui o mais lesado me levando milhões de reais e eu mais uma vez me vi numa situação não vou dizer que eu fiquei pobre não eu fiquei pau pérrimo eu fiquei devendo milhões eu cheguei a dever milhões do Banco Bradesco enfim e foi a situação que eu vinha do terra mais uma vez precisando recomeçar fazer acontecer depois de ter vivido o extraordinário depois de ter já tido muito êxito e eu olhando pra trás hoje eu vejo que Deus permite algumas dificuldades na nossa vida pra que a gente se abra a novas oportunidades e aí eu aprendi a frase que hoje rege a minha vida no quesito financeiro é que não existe estabilidade aliás não existe estabilidade é uma frase que eu copio do Flávio Augusto eu adoro demais essa filosofia porque a estabilidade a segurança é igual o pássaro ela não pode estar no lugar em que ele está sentado tem que estar nas asas do pássaro então quanto mais você se desenvolve mais situações você passa no dia a dia mais você passa a confiar nas suas habilidades e não interessa de que lado que bata os ventos você vai sempre se ajustar e vai ter êxito uma vez mais então essa segurança essa estabilidade está em mim não está nos fatores externos não está nem em do terra não está no país e tal e é isso que eu quero te passar te dando algumas algumas coisas práticas e aí eu comecei em do terra e eu quero hoje só dar um spoilerzinho de como foi a minha trajetória em do terra para você copiar eu falei até na convenção mas é real quando eu cheguei quando o Elier me convidou a primeira vez falou assim Eliezer vamos trabalhar com óleo essencial eu olhei para esse vidrinho aqui na minha frente esses vidrinhos minúsculos gente eu vou ser honesto é que está gravando mas Renata depois você edita eu olhei eu olhei para o Elier e falei assim Eliezer cara é golpe baixo demais cara a gente fincar esses produtinhos 100 reais 200 contos 5 ml isso é enganar demais as pessoas vamos fazer outro negócio então só para enganar as pessoas decidir porque não tem lógica quando eu olhei o frankincense 400 reais no frankincense eu falei gente que nível chega a humanidade Eliezer você vender óleo ele falou assim não presidente a empresa faturou um bilhão de dólares em sete anos esse produto tem que ser bom mas o que tem no produto rapaz engasgava tudo ninguém sabia nada do produto e sim junho julho de 2018 nada meu amigo nada nada tudo que falasse era inventado e aí ele voltou em julho ele veio em junho na minha casa eu falei não vou fazer não quero obrigado você vai ter muito sucesso mas eu não quero não vou enganar as pessoas que se trouxam aqui não julho ele voltou de novo agosto ele voltou de novo três vezes na quarta vez ele veio no final de setembro na minha casa e eu estava numa situação assim que agora se me oferecesse para vender vassoura eu ia falar assim porque eu não tinha o que fazer mais precisava fazer alguma coisa e aí fica a dica para você tem pessoas que falaram não para você porque aquele momento não era o momento da pessoa as pessoas tem momento você não deve desistir das pessoas porque eu falei não três vezes na quarta vez que eu fui falar assim para ele e o meu não era assim não tem chance é zero é nula chance de eu fazer do terra gente eu não sou da área médica não tenho conhecimento médico nunca fui de cuidar da saúde gente meu negócio era tomar coca-cola eu odeio pescar meu negócio é poluição carro buzina fumaça eu gosto queimar gasolina quanto mais beber o carro eu adoro ver o oito queimar camada de ozônio eu era esse cara desconectado sabe o cara que você ia arriscar da sua lista você ia falar assim quem eu vou convidar para do terra aí você pensa no aromaterapeuta no cara que já come saudável naquele cara que anda de bicicleta todos os dias você vai pensando nas pessoas como é que é o fegano é o que não come carne mano você está doido eu só como é carne se deixar eu gosto eu gosto da destruição então esse era o cara aí você vai lá e fala assim Eliezer lista de quem eu vou convidar para do terra óbvio Eliezer nunca você ia arriscar meu nome entende como a gente julga muitas vezes as pessoas e classifica um negócio e aí você pode perder um grande líder para o seu negócio porque às vezes você está nichando errado eu vou te dar essa visão hoje mas eu comecei o negócio da do terra mas eu tinha a mentalidade correta já eu falo cara eu não entendo nada de óbvio mas eu entendo de gente de gente eu conheço meu primo me ferrou me botou no inferno cara eu conheço de gente eu não confio em ninguém de gente eu entendo e aí eu comecei o Eliezer falou assim Eliezer vamos trabalhar comigo e nós vamos botar óleo na turma a dar com pau eu falei mas como é que nós vamos fazer eu falei vamos botar a gente para dentro da do terra e a do terra é uma empresa americana veio para ficar e cara nós vamos explodir e tal e aí eu falo assim tá mas o que nós vamos fazer com o produto então vamos botar a gente eu falei mas e o produto mas vamos botar a gente e o produto ele é mas fala do produto não vamos botar a gente não tinha informação do produto não tinha nós não conhecia Mariseta na época não tinha curso do Daniel Barroso não tinha essa informação que você tem no YouTube que você bota óleo essencial tinha nada tá nada nada é nada então o Elier falou assim vamos fazer o seguinte ó o limão limpa desintoxica e regenera eu falei Elier esse negócio aí eu falava da babosa ele falou assim mano mas é de lá mesmo que eu copiei então até as informações que ele me dava não era que ele tinha visto na do terra aí ele falou assim ó é on guard sistema imunológico eu falei cara beleza mas o que que faz o sistema imunológico não zera o sistema imunológico zera fica top era dentro do vocabulário dele dentro do conhecimento dele aí ele falou assim ó deep blue dor aí eu falei assim tá mas que tipo de dor cara tem todo tipo de dor ele falou assim não mano todo tipo de dor tanto que dor de garganta deep blue né mas passado obviamente mas passava deep blue pele aí eu falei assim tá mas o que de pele ele falou assim ó tudo absolutamente tudo aliás é de pele e aí ele falou assim quando você não souber o que dá você dá frankincense e frankincense é o rei dos olhos olha esse aqui aí ele levantava o frankincense sabe o rei leão quando levanta o cima sim ele levantava o frankincense ele falou aliás porque o frankincense olha o frankincense e aí o frankincense era o nosso coringa era 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 o nosso nossa cara não sei o que dá vai dar frankincense então eu só quero que você capte a mensagem é óbvio que depois veio a educação continuada é óbvio que depois a Marisete nos ensinou é lógico que depois vieram os aplicativos e protocolos é lógico que as coisas foram pro lugar mas a lição que fica é o que você tá fazendo com aquilo que você já sabe com aquilo que você já recebeu pessoas tão querendo se qualificar demais pra agir ou seja aprendem muito e fazem pouco o Elier com o pouquinho que deram pra ele ele tava fazendo muito e aí eu falei beleza mano se é isso é isso ele apertou minha mão não deixou um kit comigo não deixou nada nenhum produto nós encomendamos meu kit depois me trouxeram porque não tava vindo o kit rápido aí me trouxeram o kit e eu comecei meu trabalho com um kitzinho pequeno verdinho é que foi que eu comecei meus compartilhamentos e cara eu ia pra casa das pessoas e eu criei um discurso meu que olha o óleo essencial é a alma das plantas o óleo essencial é Deus reconectando com o ser humano de volta olha teve um homem que viveu quase mil anos lá atrás mas por quê? porque lá era reconectado com a natureza lá não tinha onda de celular de rádio de televisão alimentação era pura ou seja os óleos essenciais estavam presentes as plantas estavam presentes você quer reconectar de volta ter longevidade imunidade ou seja eu não sabia falar do produto mas eu falava que olha o que que eu fazia? mano se você tiver contato com esse trem aqui você vai viver demais você vai dormir bem você vai crescer você vai prosperar você vai a gente mostrava o céu através dos óleos essenciais mas sem informação mas aí entra né a parte mais importante a forma e o entusiasmo do dia primeiro do dia um ela é importante cara essa crença que você vai mudar de vida que você encontrou a sua oportunidade que aqui é o seu porto seguro isso é contagiante é mais importante do que o que se fala é como se fala e esse entusiasmo inicial é o que as pessoas se convenciam a pessoa fala não cara se você está falando vamos embora vamos usar esse trem como usa depois a gente aprende eu ainda falava assim lê na caixinha como é que usa quando você abrir a caixinha você vai ver como é que usa mas era horrível aquele escrito da caixinha porque ali só tinha umas siglas e umas palavrinhas mas eu para não passar vergonha falava depois você abre mas é o seguinte aí dentro tem tudo como é que usa e aí eu ia embora e deixava o kit lá tanto que tem gente que foi usar o kit seis meses depois que me confessou depois não cara eu comprei aquela caixinha eu deixei lá não sabia o que fazer a gente foi usar seis meses depois mas por quê? por falta de informação mas olha o tanto que nós fizemos o tanto que eu fiz isso foi o que no início deu velocidade no negócio e aí vamos lá eu quero te falar da mentalidade porque de lá pra cá vocês conheceram minha trajetória em um ano e meio atingindo o nível de presidência e hoje já são mais de dois anos hoje já são dois anos e dois meses que nós recebemos como presidência e o dar nunca deixamos de requalificar nem um mês sequer já estou com mais de 40 diamantes na equipe são três Blue Diamonds e acima de primeira geração são oito diamantes de primeira geração já todos na primeira geração são diamantes acima no segundo login já tem dois diamantes também e tem sido incrível a jornada dentro de Doterra de ajudar pessoas realmente a trajetória tem sido de muito êxito muito crescimento crescemos demais nesses três anos e meio mas o meu maior entusiasmo está no que vai acontecer nos próximos anos quando eu vejo o Cor e falo vamos atingir um bilhão de dólares de faturamento vamos triplicar vamos quintuplicar nosso impacto até 2030 meu amigo como ficar fora disso não tem como e aí eu quero tirar as dicas do que eu vejo que é a maior diferença olha só mentalidade para o negócio do Oterra primeira coisa é entender o seguinte qual é o seu papel no negócio tá então primeira coisa é você entender que aí eu vou depois está aqui a Renata e está aqui o Alessandro qualquer ressalva gente não é porque aliás é Double Dive que eu estou 100% certo tem equipes que tem estratégia que tem a forma dele trabalhar você se ele fizer uma ressalva você fique com eles fica com a forma como eles falam mas eu quero só te dizer como eu entendo o negócio o papel no negócio é assim a DoTerra tem o papel de olha só DoTerra ela tem o papel de produzir os produtos tá de qualidade ela está riscando aqui na tela depois tem que apagar anota olha só a DoTerra tem o papel de produzir os produtos tá o que mais que a DoTerra tem de papel ela tem de nos pagar produzir os produtos pagar bônus tá entregar os produtos esse é o papel da DoTerra agora olha só dentro da DoTerra tem um 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 departamento que cuida do co-impacto então DoTerra também tem o papel de impactar do ar as comunidades tá eles cuidam dos tratores e tudo mais DoTerra também tem eu vou colocar aqui papel no negócio DoTerra presta bastante atenção que quem sabe seja a parte mais importante para virar a tua chave se você não entender o seu papel você vai ficar preso fazendo o papel errado então olha só DoTerra tem o co-impacto que eles cuidam da extração tá DoTerra é cuida da parte dos eventos DoTerra tem as missões onde eles fazem o Healing Hands olha só DoTerra tem o Healing Hands tá e DoTerra tem mais uma série de outros projetos que eles cuidam das crianças dessa prostituição infantil higiene feminina escolas nas comunidades carentes DoTerra faz tudo isso e aí eu quero te dizer o seguinte tem como DoTerra produzir os melhores produtos fazer o projeto com impacto impactar comunidades ajudar 3 mil famílias igual agora são 3 mil famílias ajudadas através do projeto com impacto Healing Hands tem como a DoTerra fazer isso sem dinheiro sim ou não? não tem não tem como fazer sem dinheiro então qual é o papel tá papel do negócio da DoTerra agora o seu papel de consultor esse nome ele é confundido sabe qual é o papel do consultor o papel do consultor é o seguinte compartilhar a missão da DoTerra agora como que eu entendo compartilhar a missão da DoTerra vou fazer uma analogia pra me explicar tem os Estados Unidos que é um país próspero tem pessoas que estão lá com projetos pra ir pra lua pra tudo quanto é coisa é um país extremamente próspero agora tem gente que o papel dele dentro do país dos Estados Unidos sabe o que que é? é tá lá na guerra no Afeganistão matando os inimigos você entende que tem papel diferentes pra fazer uma nação prosperar você entende que pra que alguma um país viva pacificamente por exemplo a Rússia agora pra ela garantir a segurança do seu cidadão entendeu que ela tá tendo que invadir um país e sim tá tendo que às vezes fazer atrocidades e entrar com toda a violência do mundo em nome de uma segurança eu só quero te dizer o seguinte existe papéis dentro de um país funções pra cada um desempenhar sabe qual é o papel do consultor é compartilhar a missão da Terra e trazer as pessoas a conhecer os olhos essenciais agora você realista contigo o papel não é tratar todo mundo o papel nosso não é curar todas as pessoas o nosso papel não é nem fazer o healing hands nosso papel não é co-impacto nosso papel não é ficar criando com todo respeito blends isso aí a do Terra faz a do Terra cria os produtos a do Terra faz as misturas a do Terra traz pronto nosso papel de compartilhar a missão do Terra é o seguinte ele tem cinco etapas preparar convidar apresentar cadastrar e acompanhar amigo no material no decole no guia lidere no guia multiplique no guia influência no guia lecado todos os guias da do Terra não fala outra coisa a não ser preparar convidar apresentar cadastrar acompanhar não fala pra você juntar agasalho pra ajudar as pessoas que estão passando frio na sua cidade na mão da do Terra não fala eu vejo pessoas muito engajadas em partes que a do Terra tem que fazer e isso ela está fazendo com maestria e você está deixando de fazer aquilo que te cabe sabe qual é o nosso trabalho como construtor? nosso trabalho é o de soldado nós estamos lá na rua engajando pessoas e novos clientes pra do Terra pra poder financiar a missão da do Terra mas a missão não é nossa a missão é da do Terra é a do Terra que impacta milhões de vidas se nós não entendemos isso que nós somos parte da missão aí como que nós somos participantes? nós somos aquele empresário que dá oferta na igreja mas nós não somos o missionário que está na África pregando eu só preciso te dar essa base pra que eu possa dizer o que você tem que fazer como consultor do Terra o consultor do Terra ele tem que estar muito mais preocupado em trazer gente do que em tratar as pessoas porque os olhos vão cuidar das pessoas e a educação continua no segundo momento depois que eles se tornarem clientes mas a função do consultor todos aqui imagina que estão querendo fazer negócio a função do consultor é trazer pessoas pra do Terra quantos novos cadastros quantos novos acompanhamentos pra quantas pessoas eu estou apresentando gente é o que fazer como fazer agora o quanto se faz que eu vejo as pessoas errando quantos convites você está fazendo quantas apresentações quantos cadastros quantos acompanhamentos então esse é o papel do consultor e as vezes as pessoas falam eu estou trabalhando tanto em do Terra e não cresço você está muitas vezes fazendo o papel que não é seu o seu trabalho meu amigo quero perguntar hoje pra você quantas pessoas você contactou quantas você convidou pra quantas você apresentou pra quantas você acompanhou junto hoje entende então pra que você tenha clareza sobre o que se faz eu preciso explicar pra você é isso que vai te trazer resultado ó nós temos as mesmas 24 horas e eu quero dizer o que é um tempo de qualidade no papel do consultor tá isso aqui você pode gravar olha só estar na frente de um prospecto tá é o tempo de qualidade de um consultor você fala aliás tá mas vem cá e o resto do tempo não é tempo de qualidade na sua missão você fala assim aliás mas eu passei três horas na casa da fulana lá ajudando ela a fazer isso fazer aquilo olha gente você fez é importante mas o papel do consultor não era esse você tá convidando apresentando cadastrando acompanhando esse é o nosso papel e eu vejo pessoas perdendo muito tempo com coisas que não é o nosso papel aliás mas essas pessoas vão subir os olhos como é que elas vão usar elas vão aprender na educação continuada mas não é seu papel conecte ela no sistema de educação conecte as pessoas assistirem verem como é que se utiliza os olhos essenciais mas não é seu papel o seu papel é acompanhar agora você fala assim tá aliás mas acompanhar uma pessoa eu vou estar com alguém já cadastrado agora minha pergunta você vai estar com alguém cadastrado não vai? esse alguém tá na frente de um novo prospecto então você tá acompanhando certo então teu tempo tá de qualidade então até eu acompanhar é acompanhar alguém que está na frente de um prospecto esse é o tempo de qualidade a gente vai ter só tempo de qualidade como consultor? não é lógico que eu preciso às vezes tirar uma dúvida é lógico que eu preciso atender meu grupo é lógico que eu vou atender sim um protocolo ou outro que as pessoas pedem e tudo mais mas a tua maior parte do tempo cerca de 80% do tempo ela tem que estar como tempo de qualidade 80% do tempo é um tempo de qualidade se o teu tempo 80% tá sendo pra atender outras demandas que não seja estar na frente de um novo prospecto eu já te respondi porque que o teu negócio não está crescendo na velocidade que você gostaria e aí você fala assim aliás mas como que eu vou estar o tempo inteiro na frente de um prospecto não falei pra você que teve gente que ficou 6 meses sem abrir o kit lá no começo porque eu não sabia nem ensinar porque lá não tinha sistema alguém que ensinasse lá não tinha um lugar pra eu conectar uma live a pessoa conectar lá e falar putz ah esse lavanda serve pra aquilo ah meu valeu hoje tem hoje você cadastra conecta as pessoas a doterra e a doterra cuida e o teu sistema cuida o teu patrocinador cuida tem as lives tem as chamadas o doutor dele de história compartilha no instagram dele todos os dias as pessoas podem a Nil Barroso compartilha no youtube a Vanosa compartilha no youtube dela hoje são muitas pessoas que estão trabalhando pro seu negócio então é usar o teu tempo com inteligência aí eu vejo muitas vezes as pessoas se especializando demais elas entram na doterra e querem saber tudo sobre o óleo querem saber tudo sobre as propriedades do óleo querem tudo que é explicado pra daí ela sair compartilhada você parou pra assistir um vídeo de três horas sobre óleos essenciais como consultor da doterra aqui não tá falando que você tem que fazer isso até porque no preparar lá fala lista de nome lá fala uma mentalidade de sucesso lá fala uma porção de coisa mas não fala assim faça um curso de aromaterapia lá não fala lá é preparar pra fazer o seu papel de consultor nós somos o soldado nós somos a pessoa lá na guerra lutando 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 e trazendo recursos pro país o país faz a missão que é a doterra a doterra cuida das pessoas a doterra tem missão de contato quanto mais pessoas nós trouxeram pra doterra esse evento de São Paulo só foi possível não foi porque realmente tratamos muita gente foi porque trouxemos muita gente pra dentro do negócio e esse é o nosso papel o papel do consultor então se você entender essa mentalidade você vai entender porque muitas vezes o seu negócio ele fica bate numa estaca e não cresce mais por quê? porque o seu tempo dentro do doterra não é um tempo de qualidade então a partir de hoje cadê a sua lista de nome atualizada? quem são as pessoas que nós vamos falar amanhã sobre esse negócio? e aí agora eu quero te falar o seguinte aqui a mentalidade do alinhamento e é como que eu ganho velocidade e tração no meu negócio se você quer crescer mais rápido nesse projeto tá muito relacionado eu não vou ter tempo obviamente de detalhar os itens mas eu quero falar assim compartilhar a missão do terra como apresentar e o que apresentar então vou colocar aqui na frente aqui você quando traz um consultor você tem um cliente fiel quando você traz só um cliente você não tem um consultor mas se você trouxer um consultor ele automaticamente é um cliente como assim aliás se você abrir um restaurante aí na sua cidade não é o melhor restaurante do mundo quem sabe seja até o pior da cidade mas a minha pergunta onde é que você almoça todo dia? é no seu restaurante ou não é? a pessoa que se associa como consultor na do terra mesmo que o óleo não fosse bom ele ia usar o óleo porque é o produto da empresa dele então ele já é um cliente fiel ele usa frankincense ele usa difusor ele bota tudo na casa dele sabonete gente se você vier na minha casa todo banheiro tem esfoliante tem sabonete eu esfolio até o cotovelo o pé, o nariz tudo que você imagina eu esfolio o capicouro o capicouro eu gasto esse troço pra cima e pra baixo até meus cachorrinhos escova dente com a parte de dentro da do terra por quê? porque é a minha empresa então não fica muito apegado na hora de compartilhar de falar tanto dos produtos porque os produtos são apaixonados e aí eu quero dar um spoilerzinho eu até tô preparando um material muita gente pede que é gente aqui eu tô abrindo pra vocês realmente o que eu falo pro meu time e é o que eu vejo que faz a diferença na hora de apresentar apresento três produtos tá? você quer apresentar dez, vinte, trinta tudo bem mas eu quero saber o seguinte quando você apresenta você precisa colocar uma isca tá? que a isca geralmente tá no convite aqui ó é uma isca e aí a isca o que é a isca? pro negócio ou pro produto? pra que eu apresente pro negócio ou pro produto então quando eu falo aqui ó pra pessoa na hora que eu tô convidando fulano tá aqui ó óleos essenciais assim assim assado quando eu dou o primeiro contato e a pessoa fala de óleos e eu falo de óleos essenciais tem gente já vai ter a versão tem gente já fala isso pra mim ah legal bacana minha esposa gosta minha esposa vai usar aí por isso que virou um negócio de mulher por quê? porque falam muito só do produto benefício do produto e aí o homem não interessa pro produto homem meu amigo um creme de 5 pila e um de 500 ele não entende a diferença na pele ele fala cara o de 5 pila me atende ele não vê a diferença a mulher um de 450 e um de 500 ela já vê nossa esse aqui é melhor a mulher já tem esse feeling do produto mas o homem o homem meu amigo se você falar de produto ele não vai ver valor nenhum então você quer saber como pega o homem e como pega às vezes mulher mais ambiciosa aprenda a falar do produto tá aprenda a falar do produto como um negócio então olha só como é que eu compartilho a doterra e sempre foi assim desde o meu primeiro dia fulano deixa eu te falar tá olha aqui ó apresentação do negócio conceito tá assim que eu apresento empresa oportunidade segmento e por último produto então como é que eu faço eu faço o seguinte eu convidei a pessoa a forma como ele vem é tão importante quanto o vigo se ele veio só pro produto ele não duplica porque ele vai querer duplicar a mesma coisa que você fez com ele então como que eu trago a pessoa pro negócio pra não apresentar eu falo o seguinte fulano olha eu vim aqui na sua casa lembra que eu te falei que eu tinha conhecido os produtos revolucionários não interessa o teu convite você pode ter falado do produto e tal mas quanto menos falar melhor lembra que eu te falei do negócio revolucionário fulano eu vejo que você trabalha muito cara você trabalha 8 horas por dia 10 horas por dia você conhece a realidade do seu prospecto você entende que se não não criar uma renda residual fulano tinha que ter uns aluguelzinhos tinha que ter um dinheiro rendendo fixo você concorda comigo? concordo fulano você tem que ver o negócio que eu conheci o negócio que você aprende a comprar tempo das pessoas esse negócio é realmente a tendência agora na China Europa Estados Unidos está chegando aqui no Brasil e você não vai acreditar a empresa americana está instalando no Brasil agora trazendo fábrica para o Brasil e tem uma mega oportunidade aí eu abro o frasco abre a mão aí fulano eu falei que eu falo do produto no final mas o produto eu mostro no começo eu só abro a mão pingo cheira esse negócio aí fulano meu Deus que negócio bom fulano você não está entendendo isso aqui é novidade aqui na cidade o pessoal tem problema respiratório sem ciência aí olha só eu falo é uma empresa americana e olha a oportunidade está no segmento de saúde você viu como agora a pandemia fragilizou a saúde e aí eu digo para você seria legal fulano olha que frase massa seria legal fulano que de tudo que as pessoas compram na farmácia aqui na região na tua cidade você tivesse uma fraçãozinha desse valor mas como assim é o seguinte as pessoas não precisam tratar da saúde problema de sono problema de dor tudo eu estou apresentando o projeto mas dando a entender que é uma baita oportunidade de negócio eu estou falando do segmento mas mostrando como o segmento é lucrativo eu vou falar agora que o produto é fantástico cara isso aqui resolve em segundos problema disso problema daquilo olha isso aqui aí eu mostro o testemunho fulano usou isso aqui dormiu em poucos minutos sempre com com testemunhos e não com informação técnica pessoas compram resultado não compram informação técnica isso aqui é 100% puro tendência super sofisticado a empresa já fatura 15 bilhões afora acabou de chegar no Brasil isso aqui vai dominar o segmento e a gente consegue pegar um market share exatamente dos fármacos aqui da cidade seria massa receber royalties de tudo que é movimentado aqui em produtos de bem estar e saúde é essa oportunidade então você apresenta um negócio você apresenta o produto mostrando que tem uma baita oportunidade por trás aí sim eu vou fazer a pessoa se encantar pelo produto mas o contato inicial foi cara o negócio é bilionário aí sim eu mostro tanto que o produto é incrível agora abre a mão aí fulano olha esse limão aqui bota o copinho corta o copinho isso aqui emagrece olha isso aqui isso aqui faz isso olha o tanto de quilo que essa pessoa perdeu olha esse resultado de pele aqui fulano olha isso aqui cara você tem noção tanto de gente que a gente conhece com esses problemas cara imagina se a gente começar a resolver esses problemas para as pessoas quanto a gente consegue faturar você entende que quando você apresenta assim eu estou apresentando um negócio quando você apresenta assim a pessoa fala meu Deus cara o produto é incrível demais eu conheço gente demais que poderia e se eu fizer isso realmente cara faz sentido as pessoas vão comprar produto para saúde então isso é compartilhar do terra isso é compartilhar do terra mostrando o produto dizendo que tem uma oportunidade compartilhar o produto mostrando que esse produto resolve um monte de problema e esse monte de problema resolvido vai gerar milhões se você tiver posicionado e aí eu vou para o fechamento e mostro os kits e aí eu mostro a robustez da empresa se a pessoa der oportunidade também mostra o plano de carreira mas primeiro eu mostrei o conceito a empresa americana tem uma baita oportunidade que é na área da saúde mostro segmento e aí sim eu falo do produto então essa ordem ela é muito importante e daí o cara fala chama a mulher lá vem cá o que você acha desses produtos aí aí a mulher está experimentando os produtos e o cara só pensando assim putz minha mulher já adorou esse produto cara todas as mulheres vão gostar desse produto esse negócio dá dinheiro mesmo fulano me deu um negócio que faz sentido agora se você entra só com a solução eles vão se apaixonar porque vocês sabem gente vender kit é mamão com açúcar de maio vender kit é entrar em qualquer casa e sair com o kit vendido e você não quer vender kit você quer vender oportunidade você quer engariar pessoas que dupliquem que vão comprar a sua ideia então não foque só em vender o kit porque o kit no final eles vão comprar mas foque em vender a ideia como é lucrativo resolver o problema aqui da sua cidade como é lucrativo pegar um produto tão poderoso desse resolver todas as situações das pessoas que a gente conhece e lucrar com isso então é assim que eu consigo apresentar a Adoterra sem ter muito conhecimento de óleo e aí olha que bacana vamos imaginar que tá aqui eu fui lá na casa do Alessandro e o Alessandro comprou essa ideia comigo falou Elianza mas é só isso mesmo é só colocar as pessoas as pessoas vão comprar direto da Adoterra a Adoterra entrega isso mesmo todo o dinheiro que ia pra mídia Rede Globo fica no nosso bolso fica cara é só fazer isso mesmo é ah mano eu vou fazer esse negócio aí o Alessandro decide começar o produto dele nem chegou ainda no mesmo dia o Alessandro tá ligando pro amigo fulano eu preciso falar com você conheci um negócio é assim assim assado cara segmento de saúde eu preciso falar com você o cara já tá contactando convidando apresentando sem nem ter visto o produto aí você fala Eliezer mas esse caminho ele não é disruptivo do que a Adoterra prega amigo a Adoterra precisa de novos clientes a Adoterra precisa que você prepara convida apresenta cadastro acompanha é isso que nós precisamos entender chegou o produto na casa do Alessandro eu falei pouco do produto mas o produto entrou na casa dele gente você conhece alguma casa que esse produto entrou e não fez uma revolução não tô falando que eu era um cara desconectado da natureza um cara que adorava ferrar com a camada de ozônio o negócio era gasolina 3 anos e meio depois eu só não fiz o ioga ainda aquelas posições lá um pouco mais esquisitas mas o resto eu tomo nutracêutico todos os dias eu vou pra academia todos os dias eu já ganhei 15kg de massa magna esses 3 anos e meio Alessandro tô fissurado na saúde minha casa tem filtro de água eu só tomo o negócio que eu sei de onde vem eu só como comida fit usa carro elétrico usa carro elétrico o meu é gasolina ainda do LR que é elétrico o meu é um biturbão ainda mas ainda vou chegar lá mas ó eu tô exatamente o que que acontece o produto entra ele revoluciona cara no quarto do meu filho só dorme com difusor eucalipto brief on guard frankincense eu passo na sola do pé dos meus filhos do benjamin eu uso serente pra dormir eu tomo copaíba eu tomo DDR prime de manhã você fala pra que mano pra tudo depois que eu ouvi o doutor David Store falando cara hortelã pimenta eu tô com desarranjo cara zengeste ou seja o cara que era todo torto dá tempo pra ele o produto vai entrar na vida dele o produto resolve tudo não precisa falar tudo na primeira hora relaxa o produto vai entrar e vai revolucionar entende? então não tenha medo tenha ousadia de compartilhar adoterra oportunidade adoterra negócio tá do seu jeito mas falando tenha uma oportunidade vamos resolver o problema de saúde dessa vizinhança inteira e vamos lucrar fulana com isso para desses povos ficarem gastando com remédio gasta com produto natural coisa que não vai ter efeito colateral então olha faz usar o produto mas mostra que as pessoas podem lucrar com isso então ao fazer isso e duplicar na organização veja você causa muitos efeitos o efeito da mentalidade é o efeito cascata o que é o efeito cascata que eu coloco aqui o efeito cascata é a pessoa é a duplicação a pessoa repete o que você é por exemplo eles olham para mim e falam assim Eliezer cara se você não manjava nada de saúde até hoje não manja muita coisa consegue fazer eu também consigo fazer então quando você é muito sofisticado você se prepara demais você usa muitos termos as pessoas falam eu não sou capaz de fazer eu não vou então sabe como eu uso por exemplo olha só um cara que é influência na minha organização e referência no Brasil inteiro por exemplo o Alessandro ele é referência mas nós já temos o Alessandro você não precisa ser o Alessandro nós já temos ele ele já faz as palestras ele já entende tudo do óleo gente vamos usar ele ah não eu quero ser o Alessandro aí que a gente erra não o Alessandro já é referência cara eu preciso de de fisiologia do exercício óleo essencial tá ali o Alessandro cara escuta esse cara aqui mano dá uma olhada nesse negócio aqui e o cara eu seguia falando com o personal cara você precisa assistir a palestra desse cara aqui dá uma olhada aí o que é óleo essencial cedro para recuperação muscular serente de lavanda melhorou para o cara descansar porque o atleta precisa o repouso é tão importante então eu aprendi com o Alessandro agora eu não preciso ser ele você vai fazer do seu jeito e trazer pessoas do seu jeito quem mais você consegue trazer já trouxe a sua mãe já trouxe o seu tio a sua avó para esse negócio já trouxe o seu vizinho já trouxe o seu mecânico o seu cabeleireiro né tem um memory jogger né que é que são várias profissões já trouxe essa galera e aí as pessoas olham para mim e falam não mano se você faz isso eu também consigo fazer então tem o efeito duplicação quem olha para ele é e fala mano esse cara é muito simples se ele faz eu também consigo fazer então a simplicidade essa forma que eu estou passando para vocês é uma forma que ela duplica rápido a pessoa entra e fala mano eu também consigo fazer vou dar um jeito se o cara começou desse jeito eu também começo e aí o efeito cascata é que as pessoas se sentem capazes de fazer duplicam a simplicidade e quanto mais duplicam mais a gente cresce eu já gastei minha hora inteira aqui Renata mas eu espero ter contribuído um pouquinho quero abrir aí para perguntas se você tiver alguma alguma questionamento também porque realmente Doterra é tão apaixonante que se deixar a gente fala a noite inteira aí mas é um pouquinho de como eu vejo o projeto e como eu acredito em vocês que se você você comprar essa ideia aí com afinco para cima vai compartilhar compartilha Doterra com ousadia esse aqui não é um negócio pequeno não esse aqui não tenha medo de falar com gente grande não tenha medo Doterra é para todo mundo do grande ao pequeno e essa ousadia me fez chegar a estar vivendo o que eu nunca imaginei viver em tão pouco tempo e nós vamos em alguns poucos anos estar ouvindo a sua história se você fizer a mesma coisa que eu fiz beleza Renata contigo aí agradeço a oportunidade abro a pergunta você e o Alessandro desculpa alguma coisa aí se a gente distoa um pouco de visão mas é é sincero eu gosto de falar aquilo que faz sentido para mim e que funcionou para a gente não ficar na teoria e iludindo as pessoas de crescer não isso é o que funciona a gente que agradece de jeito nenhum vamos lá a gente vai aproveitar o máximo que puder está todo mundo aqui super curioso já tem algumas perguntinhas no chat vou começar com uma aqui objeções as pessoas amam objeções a primeira objeção que perguntaram aqui foi como você trata as objeções sobre valor sobre o produto ser caro eu até tenho uma resposta para isso mas eles querem ouvir você porque a minha eles ouvem sempre vamos lá objeções olha objeções elas estão aqui nessa nessa parte do cadastrar na hora de cadastrar aparecem as objeções né que é no fechamento cadastrar é o fechamento da venda é é até é sobre isso que eu estou o que às vezes impede a pessoa de crescer é o básico e o básico é se preparar convidar apresentar e cadastrar eu estou preparando material bem legal sobre sobre isso aqui que vai ajudar muita gente inclusive tem um módulo inteiro que eu estou gravando exatamente só sobre objeções mas objeções é falar assim é entender o seguinte objeção não é um não objeção é estou em dúvida fica feliz quando aparece uma objeção porque o não ele é não a pessoa fala assim não quero não tem interesse quando aparecer uma objeção é o cara eu preciso entender mais eu estou inseguro objeção não é um não agora como contornar objeção a objeção ela precisa ser validada se realmente é aquilo às vezes a pessoa está falando assim não tenho dinheiro só para você sair da frente dela não é que ela não tem dinheiro ela não tem prioridade não entendeu e quando aparece uma objeção também só apareceu porque você ainda não teve êxito completo em passar a mensagem do que é o produto e do terra para essa pessoa porque se ela soubesse tudo o que você sabe do que você conhece o produto ela teria comprado na hora então faltou alguma informação ainda para ela para tomar essa decisão então você falou de objeção vamos falar por exemplo do não tem o dinheiro você falou tempo qual que é Renata tempo ou dinheiro ela falou sobre objeção de valor deve ser valor valor custo do produto é a pessoa Bia é isso que você quer falar é a pessoa que acha o produto caro é o valor do produto objeções de valor ou você quer objeções como um todo pode abrir seu áudio para perguntar diretamente Bia ele é tudo bom entendi objeção de valor mesmo assim quando principalmente nessa parte para começar o negócio não para comprar o produto para virar cliente tá olha só obrigado obrigado você pela consideração obrigado pela pergunta olha só vamos lá do valor mesmo o valor o produto está caro enfim o fato de a pessoa achar caro ou não ter dinheiro ou valor é exatamente um motivo pelo qual ela precisaria do negócio da terra está sem dinheiro vamos resolver esse problema de dinheiro você precisa mais do negócio do que eu então muitas das objeções é exatamente o motivo que levaria ela a fazer um negócio mas vamos tratar de uma objeção o que eu pergunto você tem que validar essa objeção tá caro o produto fulano o que que tá caro o valor do produto ou o valor da parcela espera ela responder não não tem dinheiro não consigo pagar não mas qual é um valor que caberia que caberia no seu bolso hoje pra você comprar esse produto se ela te responder assim ah hoje 80 reais por mês hoje 50 reais por mês tá fechado você vai viabilizar pra ela passem 12 vezes na tua maquininha enfim aí nós vamos resolver o problema dela então a objeção é ter empatia se colocar no lugar da pessoa e validar se é uma objeção verdadeira cara não tem dinheiro mesmo então o que que você tá achando caro o produto ou o valor da parcela que daí ela não tem como fugir tá não enfim ela não tem como fugir é real ela realmente não tem dinheiro ah então vamos resolver o seu problema de dinheiro quanto é um valor que cabe dentro do seu bolso e tal não eu não tenho não tenho valor nenhum vamos imaginar que a pessoa tá no zero não tenho valor nenhum não tenho nada e tal fulano se você tivesse hoje esse valor pra adquirir essa seria uma solução pra sua vida você utilizaria esses produtos o que que você não imagina e tal pra que você usaria quais são os produtos que você gostaria de começar utilizando se você tivesse a condição hoje e começa a listar esses produtos e tudo mais ou seja eu tô me colocando no ar dela e tô acreditando que ela não tem dinheiro falando você toparia comigo nós fazer uma apresentação pra algumas pessoas sua conhecida e da compra dessas pessoas nós pegar a sua comissão pra ajudar você a comprar seu kit ou seja eu tô validando ver se se eu ajudar ela a ganhar dinheiro você vem fazer um negócio comigo entendeu se é dinheiro mesmo se ela começar a se esquivar então não é dinheiro fulano então tá a objeção não é verdadeira então você precisa identificar qual é o real motivo de ela não ter fechado aí eu volto a perguntar fulano deixa eu ser realista contigo de zero a dez quanto é a importância da saúde hoje na tua vida ah é dez né fulano de zero a dez qual é o teu interesse real hoje em experimentar esses produtos tô falando em comprar experimentar os produtos ah é oito é nove não é dez e tal então se houvesse uma forma de você iniciar esse empreendimento dentro da sua realidade financeira quanto é uma realidade financeira hoje sua que você teria condições pra adquirir esse produto então eu tô resolvendo o problema dela eu entro do lado dela e tento trazer ela pra cá vamos resolver a objeção então dinheiro não se confronta você valida tem a empatia né e aí eu contorno agora uma coisa que as pessoas vão falar assim ó eu tenho dinheiro ela tá caro demais eu não pago quatrocentos reais num óleo desse entendeu ou seja eu tenho dinheiro mas não pra isso é outro tipo de objeção aí sabe o que que eu faço aí você valida tá você reformula e aí você quebra a objeção então por exemplo eu falo assim fulano eu também pensava assim eu quando vi os óleos essenciais também achei um absurdo de caro quatrocentos reais sabe o que eu entendi que esses óleos essenciais na verdade são por gotas e às vezes algumas gotas tratam de problemas que a gente gasta muito mais por exemplo você vai na farmácia resolver um problema de dor de garganta você vai gastar gasolina até a farmácia você vai comprar qualquer remédio dá um valor de um remédio aí fulano vinte reais trinta reais não é isso e às vezes você vai tomar esse remédio trinta reais pra resolver uma dorzinha de garganta sendo que com algumas gotinhas esse produto aqui você resolveria resolver o problema de dor de ouvido então o que eu entendi é que era muito mais barato e prático tratar com os óleos essenciais sendo assim quando você olha que um frasco desse é desse valor mas você pode durar um ano dois anos é mais barato esse frasco do que você comprar o remédio então olha só eu não rebati mas eu falei assim cara entendo você reformulei agora mas o que eu entendi é que olha isso aqui é por gotas assim 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 agora eu quebro a objeção então olha que legal como é por gotas é muito mais barato tratar com óleo do que com remédio então eu não rebato eu valido reformulo e eu quebro a objeção mas lembre-se todas as objeções são passíveis de ser quebradas de ser rompidas se você tiver a paciência a empatia de colocar no lugar dela e tentar resolver essa objeção vamos lá outra perguntinha aqui tem uma pergunta o seu acompanhar você não passa protocolo passa as aulas continuadas eu acredito que já foi respondido na palestra dele eu acho que tenha sido perguntado antes do que ele respondeu mas eu entendi que está respondido pelo que você tinha falado antes mas se quiser ou acompanhar Renata eu fiz uma pergunta aí para o Aliezer eu vi Sandrinha mas eu estou na sequência deixa eu ver aqui chego já já chego nela já o acompanhar o acompanhar ele é claro que eu vou responder qualquer pergunta do meu associado principalmente direto que eu cadastre é claro que eu vou responder mas o que é acompanhar é uma das coisas que as pessoas não não concebem muito dentro desse negócio só acompanhar é fazer pela pessoa com a pessoa é é estar com ela é andar com ela é você ou acompanhar eu sempre fiz de forma presencial e física não teve um direto meu que não andou dentro do meu carro e viajou comigo o meu acompanhar é botar a pessoa dentro do carro e vou lá falar com os seus amigos com a sua lista quente isso é o acompanhar no caminho eu recebo a gente fala de protocolo a gente fala de produto no caminho a gente fala de alinhamento agora eu não marco um alinhamento na casa do cara pra bater papo com o meu cadastrado duas, três horas não nós vamos conversar no caminho pra apresentar pra alguém isso não é acompanhar acompanhar não é sentar e bater papo acompanhar é trabalhar junto com ela com os prospectos dela isso é acompanhar e aí no caminho nós vamos tratar de protocolo das dificuldades que ela tem do óleo e tal é andar com ela entende? isso é acompanhar esse negócio de alinhamento troca essa palavra alinhamento por fazejamento não é uma palavra inventada é para de alinhamento e vai pro fazer pro agir então acompanhar eu faço sim protocolo tudo mais no caminho e não apresentar pra alguém perfeito agora Eliezer tem uma pergunta aqui você poderia nos trazer nos trazer sobre crescimento nos falar sobre crescimento não orgânico orgânico demanda mais tempo para chegar onde se deseja olha só eu 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 sou até fui polêmico sobre essa afirmação e tive que me explicar ela mas ficou bem esclarecida se você quer um jardim na sua casa fulano eu não sei quem foi perguntou mas eu sei que quer um jardim na sua casa tá se der tudo certo e você quiser que cresça orgânico se der tudo certo vai crescer mato se você quer que tenha rosa lá o que você tem que fazer você tem que plantar rosa você tem que trazer de algum lugar e botar lá e fazer nascer cuidar e regar e tudo mais você quer orquídea você vai ter que fazer nascer o crescimento orgânico dessa forma natural como se é vendido ele não acontece ou quando acontece ele pode levar milhares de anos pra quem sabe um dia nascer alguma coisa ali organicamente então o que eu quero dizer é que sim eu entendo a pergunta do crescimento orgânico orgânico é assim a pessoa usa consome aí depois passa pra mãe que também usa consome show eu falo pra você que a minha retenção hoje ela é a média do Brasil quem sabe acima do Brasil e o meu crescimento abre aspas ele não foi orgânico ele é um crescimento na marra na pancada puxando e a minha retenção é a mesma então o crescimento orgânico não existe na hipertrofia da musculação esse crescimento orgânico não existe em área nenhuma você vai ter que sempre romper a fibra pra você crescer mais você vai ter que sempre fazer uma força a mais pra você ir pro próximo estágio então tudo que você vai fazer na vida você vai ter que colocar uma sobrecarga de trabalho pra que você cresça então se livra um pouco dessa questão do orgânico orgânico é essa forma que eu tô te falando isso é orgânico falar com um a um trazer essa pessoa acompanhar levar mais um isso eu acredito que é orgânico agora esse orgânico que as pessoas esperam acontecer isso é utopia isso é utopia não existe um líder sequer no mundo inteiro que seja a grande referência que cresceu abre aspas dessa forma organicamente claro que o nosso negócio é orgânico é orgânico porque é um a um é pessoa a pessoa é acompanhamento em acompanhamento apresentação em apresentação é tirando dúvida sim a gente não abandona ninguém a gente atende nos grupos a gente atende tudo isso que eu entendo de orgânico agora esse orgânico automático realmente não é que não vai demorar acontecer ele não vai acontecer perfeito aliás em complemento aqui a essa pergunta sobre reinvestir no negócio né as pessoas muitas vezes estão no negócio e elas querem usar todo o valor do próprio negócio para qualquer outra coisa menos para reinvestir reinvestir em viagem reinvestir em produto reinvestir numa liderança ou num incentivo porque entende esse investimento como gasto para se colocar um negócio para frente é necessário reinvestir você tem uma média do quanto você reinvestia enquanto você não sei se até hoje você reinveste mas enquanto você estava no seu crescimento qual a média que você fazia de reinvestimento para fazer o seu negócio acontecer com um incentivo ou algo desse tipo viagens enfim não tem como crescer no empreendedorismo sem investimento se você tivesse um negócio convencional você ia ter que arrumar dinheiro de fora para montar o seu negócio para comprar estoque para abrir as portas para pagar aluguel para pagar imposto você ia ter que colocar dinheiro de fora para quem sabe em dois três anos você ganhar algum dinheiro eu já fui empreendedor já fali muitas vezes mas eu também já dei certo no empreendedorismo então investimento é absurdamente necessário se você quer crescer nesse negócio você vai ter que investir investir tempo investir energia e às vezes investir dinheiro mesmo por exemplo vou dar um exemplo de investimento tivemos uma convenção maravilhosa em São Paulo quantas pessoas não foram porque você não viabilizou uma passagem de ônibus não viabilizou um ingresso e se você tivesse feito teria sido um grande líder que dois anos depois seria um diamante na sua equipe aliás como é que eu vou saber como é que eu vou ter essa visão fazendo errando tentando então tem investimentos que são investimentos incríveis por exemplo olha que virada de chave uma pessoa que você predispõe em uma convenção dessa nacional já vale o investimento você sentaria lá e ouviria uma empresa americana para nós conversar depois cara quem que não vira a chave levando aquele 7 mil pessoas propósito gente crescendo todo mundo do bem produto espetacular cara depois dali era um líder que você tinha então como não investir como não investir eu fiz um movimento aqui até porque não tinha ingresso mas nós levamos milhares de pessoas que nós mapeamos ônibus de região fizemos o pessoal viajar viajar de ônibus longe vim do nordeste de ônibus sabe por quê porque vale a pena mas eles tinham condição de pagar não eu ajudei ajudei com metade do avião olha você tem dinheiro para investir amigo até eu bater presidência ao daimo eu investi Renata praticamente tudo que eu ganhava praticamente não 100% do que eu ganhava eu nunca comprei algo ou investi fora de do terra comprei um terreno comprei um carro até ser presidência ao daimo não 100% do meu dinheiro era para estrada para equipe para gasolina para pessoas que estavam precisando para tudo que era necessário eu investi num negócio então é óbvio que você precisa investir e reinvestir energia tempo dinheiro mesmo de forma inteligente nas pessoas que vai agora a sair comprando kit para as pessoas não isso não é investimento isso é gastar dinheiro à toa mas investimentos corretos que dariam resultado viajar para atender uma pessoa se eu te disse um sim 100km da sua casa você tem a possibilidade de ir no final de semana você não vai lá dar uma atenção fazer uma classe com ela fazer uma apresentação com ela como que você quer crescer não tem mágica então investimento é 100% necessário perfeito Eliezer antes da próxima pergunta eu quero lhe apresentar Pedro aqui ele é o futuro presidente diamante do Terra então ele queria muito te conhecer antes de dormir ele já veio umas três vezes aqui mas estava no meio da palestra eu não quis interromper então agora pode falar aí para ele de boa noite prazer Pedro meu diamante quantos anos você tem Pedro? eu tenho 10 o número da sorte o número da sorte meu velho parabéns aí já nasceu diamante já nasceu numa família de diamante agora você pegar esse diamante e transformar num presidencial é muito bem boa noite para o pessoal e vamos descansar boa noite vai lá muito bem vamos lá ele estava doido para falar ele já veio umas 10 vezes para cá para te ver só mais uma pergunta aqui que eu vi como você fez para organizar a sua área você indica quantas pessoas na primeira linha para quem está iniciando e ainda não encontrou os líderes olha tudo é tudo é perfeito em três em Endoterra são três linhagens mas você vai focar em duas que você tem que bater o premier mas são três linhagens você não encontrou líderes você tem só clientes coloca alguém de confiança coloca um parente um tio uma mãe alguém ali nessas posições iniciais e indica os clientes abaixo você vai ter que qualificar alguém a elite para você ser silver para você ser premier tem que qualificar alguém a executivo mas são três três linhagens não mais do que três não deixe de 10 20 30 não só três não tem os três lidas ainda coloca três pessoas de confiança você vai colocando as pessoas abaixo aliás agora abaixo dessa minha mãe é surgir um líder desativa sua mãe esse líder possa ser sua primeira geração faz um swap que é uma inversão mas tem recursos para isso mas você precisa trabalhar em três linhagens não trabalhar em 10 em 20 em 30 linhagens em três linhagens perfeito gente aqui no chat eu acho que já foram todas deixa eu só repassar para depois ninguém me me condenar foi isso Eliezer brigadíssimo vamos lá gente só um comentário eu anotei aqui rapidinho agora que eu estou vendo que tem mãozinha porque estava compartilhando a tela eu não tinha visto as mãozinhas levantadas vamos lá vai lá ler depois tem Silvia acho que eu entrei na frente dela então vou falar rapidinho um comentário pode ir pode ir que o Eliezer falou o seguinte é muito fácil vender um kit ele falou isso e para muitas pessoas pode parecer estranho essa primeira frase do que ele falou essa é a primeira parte da frase mas a segunda parte que faz toda a diferença é só entrar em qualquer casa que sai com um kit vendido a gente está com no online há muito tempo e as pessoas esqueceram que o negócio da Adoterra é entrar na casa das pessoas então isso faz toda a diferença e ele falou a gente tem uma conversa muito boa aí e a gente aprende demais com o Eliezer que é o seguinte não tem esse negócio de online vou falando online online é bom para a gente estar aqui todo mundo cada um num canto do mundo aí é muito interessante mas na hora de desenvolver novos líderes ele põe no carro que nem ele falou vai atrás entra na casa das pessoas vai nos locais não existe milagre não existe segredo é trabalho corpo a corpo mesmo exatamente Alessandro bem observado bem observado a gente esquece às vezes a questão da pandemia gente vocês não tem ideia o que vocês tem na mão esse produto cara você não precisa conhecer muita coisa vai para casa das pessoas manda abrir a mão e pinga você vai deixar o kit não tem como falou muito bem Alessandro mas e é isso que vai te fazer crescer nesse projeto é usar o dia de sair de casa e compartilhar presencial isso faz toda a diferença perfeito e na convenção eu não sei se foi o Eliezer que falou enfim algum de vocês alguns palestrantes agora não nem recordo qual mas a palavra foi eu acho que foi até o Ezequiel se não me engano foi ele que quando a gente quer impactar vidas se a gente traz um cliente a gente está impactando a vida dele no máximo da casa dele né quando a gente traz um consultor a gente está impactando muito mais vidas né se a intenção é impactar vidas de pessoas com soluções naturais com oportunidades vão em busca dos seus consultores dos seus líderes né é bem o que ele falou é maravilhoso falar de óleo até porque quando a gente começa a falar a gente não quer parar nunca mais mas é com o consultor que você vai conseguir impactar mais vidas muito mais do que com o cliente e estou vendo que tem Gabriel querendo perguntar a Roberto e Silvia vou dar a palavra a Silvia que ela já estava com a mãozinha levantada antes disso Eliezer Fabiola está dizendo aqui que é do Paraná e quer ir para os seus eventos em Curitiba e compartilha a sua agenda eu acho que você está fazendo toda segunda se não me engano um presencial depois se puder falar eu estou fazendo toda segunda-feira toda não serão quatro segundas-feiras já fiz duas serão mais duas segundas-feiras que eu estou fazendo presencial eu coloco o endereço lá no Instagram pode seguir quem não me segue é arroba Eliezer Maia e aí eu compartilho eu compartilho lá é todo mundo muito bem-vindo é uma apresentação de oportunidade que a gente faz estou fazendo toda segunda-feira está bem legal mesmo muito bem vamos lá Sil vou abrir seu microfone estou aqui gente eu estou no escuro porque eu estou no carro tá Eliezer tudo bem prazer te conhecer pessoalmente muito bom te ouvir viu eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião em relação ao seguinte a gente vê na do Terra dois tipos de perfis um que é negócio tem já essa pegada de negócio como é vocês e outros que tem um perfil muito mais de produto de amor ao produto que compartilhou e que realmente está crescendo na empresa e eu acho que a nossa estrutura ela está muito mais dentro disso do amor ao óleo de uma forma mais orgânica claro também pensando no negócio mas a gente vê muito mais clientes felizes que viraram consultores do que realmente pessoas que entraram para o negócio como a gente vê acontecendo aí com vocês né então eu queria um pouquinho assim ouvir você em relação a isso é difícil a gente entrar numa casa e não ficar encantado com os olhos essenciais ver as pessoas assim envolvidas com os olhos né e aí a gente vê donas de casa pessoas realmente que estão muito mais precisando por causa da dor física emocional e claro elas têm uma visão financeira também necessidade financeira mas eu acho que a gente acaba nunca pontuando muito né então assim essa sua apresentação achei muito legal eu acho que dá para a gente pensar maior pensar grande pessoas realmente empresárias empreendedores mas essas pessoas que chegam para a gente que vem numa aula para ouvir do óleo por causa de uma dor emocional e emocional né para depois a gente conquistar de alguma forma como consultor não sei se consegue você não tem uma estrutura assim né você não tem uma estrutura assim eu falo assim Maria Silvia Maia minha parente Silvia deixa eu te esclarecer uma coisa que é legal de entender por ser arrojado no negócio eu tenho organizações inteiras que são 100% produtos eu tenho eu tenho aromaterapia em outros formatos que estão cursos centenas de pessoas já fiz agrupamento aqui em Curitiba só de curso de aromaterapia para 400 pessoas então o fato de ser alojado no negócio eu consigo muita gente muito mais gente interessada no óleo não é porque eu foco em negócio que eu só tenho gente de negócio o que eu tento virar a chave é dos líderes mas uma vez os líderes virados a chave eles trazem um montão de clientes que a gente liga com esses clientes da mesma forma como você lida ou como essas outras organizações lidam com os clientes tem protocolos tem aromaterapia como lidar com as emoções tem tudo isso educação continuada semanal a gente tem a mesma a gente compartilha dessa paixão e as pessoas todas são apaixonadas eu sou um maníaco por óleo essencial totalmente todos os meus casos vão encontrar óleo essencial todos os meus comos de casa vão encontrar óleo essencial eu sou um doido por óleo cheiro o tempo inteiro vou pra academia passo tomo e aí o que que acontece as pessoas às vezes olham a nossa abordagem de negócio e imagina que 100% das pessoas que vem são iguais não é uma minoria agora as poucas que tem essa agressividade de business você vai trazer muitos clientes você vai trazer apaixonados eu tenho gente formada em aromaterapia eu tenho gente de médico eu tenho tem de tudo na nossa organização tudo absolutamente tudo mas por focar no negócio eu tenho todo esse tipo de gente quem sabe se eu focar só nisso só no cliente eu não vou ter essa duplicação nessa velocidade porque essas pessoas eles gostam muito do óleo mas não compartilham eles são meio que egoístas eles falam com a família dele com o tio dele e tal mas eles não vão pra rua pingar no cara do posto no cara do mercado eu quero uns maníacos por óleo e aí pra gente ter esses maníacos tem que ser o cara que vai entender o que ele ganha se ele fizer isso a pessoa que só é apaixonada pelo produto ela não vê o lucro do negócio ela fala cara compartilha por amor mas fica pra nós quem compartilha só por amor não tem a democracidade quem compartilha pra pagar as contas então aquele cara que entra ali ele gostou do óleo mas ele precisa pagar o boleto no final do mês ele fala com 100 aquele cliente que é apaixonado ele é apaixonado mas ele vai ligar pra um quando der na festinha do final de semana ele fala pra outro quem sabe quando encontrar a família no natal ele leva a caixinha dele faz a festa ele não tem a mesma urgência então eu digo pra você que a gente precisa despertar esse senso de urgência nas pessoas então não tem problema trabalhar nessa linha só de óleos essenciais mas como você vai dar uma urgência pra essa pessoa sair desesperada compartilhando o óleo aí você tem que criar uma estratégia pra isso aí você fala que tem pessoas crescendo e eu humildemente falo pra vocês que a maioria dessas organizações os líderes deles às vezes nos procuram e trabalham às vezes numa estratégia diferente do que você imagina você fala nossa essa linguagem de produtos aqui na internet mas quando você vai ver no dia a dia eles estão bem alinhados também com o negócio trazendo pessoas que vão compartilhar que são focadas no plano de carreira e tal então eu vejo que as duas linhas elas funcionam bem do terra não tem uma maneira única de fazer e eu gosto muito da linha de negócio porque ela ela te dá velocidade ela te dá tração você vai atingir muito mais pessoas se você lidar com aquilo que mexe com as pessoas hoje e aí finalizo dizendo isso Silvia o que é mais urgente o que é mais urgente você resolver a sua realidade financeira hoje ou salvar a fome na África qual é o senso de urgência que você cria nas pessoas olha eu vou salvar a África a pessoa vai sair desesperada porque eu tenho que salvar a África ou ele vai sair desesperado porque eu tenho que pagar a conta no final do mês então eu tenho que aprender a lidar com urgente e saber aquilo que dá mais urgência para compartilhar a mesma mensagem que são os olhos essenciais muito bem Sil Gabriel Roberto Roberto está na frente vamos lá Roberto quer tirar boa noite pessoal obrigado Eliezer para o perfil é uma ferramenta fantástica e eu acho que parte do que eu ia te perguntar já foi explanado com a sua colocação em relação para a Silvia mas eu queria sobre falar um pouco sobre uma frase de um banner que foi criado com você lá que é sobre essa mais ou menos uma alusão da fome o cara que tem fome tem medo de perder não consegue vencer porque tem medo de perder uma frase que tem um banner seu ali sobre o fazer negócio tem muita relação com essa crença de que parece que a gente que as pessoas estão empurrando algo para alguém a visão do empreendedor eu costumo pensar assim que quem tem emprego tem trabalho mas quem tem trabalho não necessariamente tem emprego que é o nosso caso do empreendedor quem faz negócio como que você vê cara essa visão que as pessoas tem muito do conceito de estar sempre procurando emprego e se justificando que não dá para fazer e como você consegue ser mais agressivo no bom sentido de quebrar a objeção não quebrar a objeção mas fazer esse cara visualizar o negócio sabe contexto não sei se eu fui claro mas talvez fui confuso mas sobre a pergunta do emprego e como você colocar assim criar esse senso de urgência para que ela possa visualizar cuidar da saúde e também cuidar da parte financeira a pessoa vai dar atenção ao seu projeto de acordo com o que esse projeto traz de resultado então tem gente muito boa que não dá atenção a Doterra hoje porque ele não pode ele está em um outro projeto ele precisa gerar resultado e tal a gente tem que ser inteligente de usar as pessoas no sentido usar que eu digo é você extrair o melhor que elas podem dar na forma que elas estão hoje então por exemplo uma pessoa que está muito ocupada e tem emprego e tudo mais não pode dedicar 100% ao projeto eu não descarto ela faça 10% você pode fazer 5% faça 5% igual eu falei com um camarada hoje eu não tenho tempo mesmo trabalho das 8 às 10 da noite mas conhece quem tem? conheço então você vai apresentar essas pessoas que tem e o Maicon aqui vai lá apresentar para eles você pode fazer a ligação e agendar então ele pode me dar só 5% do tempo dele entra compra o kit e nesse momento o Maicon vai trabalhar para você ele vai lá apresentar o plano para você assim que gerar um resultado fulano para você conseguir 4 horas por dia quanto você precisava ganhar mais? ah fulano se você conseguir 4 horas a minha você tinha que me dar 5 mil reais por mês a mais quando você estiver ganhando 5 mil reais a mais por mês você consegue dedicar pelo menos um período nesse projeto? consigo então tá bom consegue começar indicando as pessoas aqui? quando você bater silver nesse negócio você vai dedicar meio período para isso eu preciso que você faz uma lista de nomes ou seja eu começo o negócio com ele dentro da realidade dele do jeito que ele pode me dar depois que a gente gerar um resultado se ele crescer ele dedica mais mas eu não descarto uma pessoa porque ela não tá 100% comigo agora se ela pode me dar 1% eu pego 1% se ela pode me dar 5% eu pego 5% se eu consigo 50% 50% a gente não vira a chave totalmente eu nunca tive as pessoas 100% comprometidas desde o primeiro momento mas lá na frente se elas crescerem elas vão se comprometer e por que que você acha que as pessoas tem muito foco no emprego e menos na oportunidade beleza isso é do ser humano o povo imagina uma certa estabilidade o ser humano gosta de comodidade a lei do acúmulo de energia de não gastar energia o mínimo esforço o mínimo esforço cara a pessoa o Brasil é muito barato de ver bem comida é barato Netflix é barato e aí as pessoas tem uma mente muito medíocre e se eles conseguem imaginar com o mínimo esforço e sem imaginar o risco ou seja eu não tenho que produzir mais para ganhar mais eu quero só o básico eu quero o garantido eles vão nessa por isso que é uma tem que ser uma virada de chave né começa tudo na mentalidade para conseguir virar isso Eliezer aproveitando esse gancho que você falou eu já tinha visto um reel seu um pedacinho de gravação onde você falava justamente isso que tem pessoas que você precisa mostrar o resultado para que ela agarre o negócio que é justamente esse cara que vai lhe dar o 5% vai lhe dar a lista você vai trabalhar por ele durante um período né fazendo acontecer com a indicação dele para que quando ele tiver com aquela demanda ele vim e se dedicar e pode acontecer desse cara quando você mostrar o dinheiro ele não querer vir e se dedicar existe alguma forma né de aquela posição está aí você está gastando o seu tempo porque você acreditou que ele iria vir quando você mostrasse o resultado e pode ser que isso não aconteça você faz algum tipo de contrato você tem ou é um combinado boca a boca e é um risco que você está correndo trabalhou por ele durante um tempo ele não quis largou você perdeu aquela posição porque você trabalhou por aquela posição como é como é que você lida com isso na prática é bem simples na verdade eu coloco em lugares que eu não fique 100% na mão dele né então é assim esse é um assunto mais para a liderança mesmo né diamante acima e tal mas eu vou dar um spoiler para vocês é eu tenho uma pessoa que eu tenho 100% de confiança eu prefiro ter uma posição acima dele que me garanta caso eu precise ele não é minha primeira geração ele vai para a segunda e eu não fico na mão desse líder eu tenho sempre uma posição acima e eu posso dar ele pelo menos como um elite ou como um premier como ele não é o meu líder maior não tenho confiança aliás mas se ele for ele engar ficou uma posição perdida ali no meio desativa a posição a do terra prevê isso em contrato você pode colocar um parente um tio um pai uma mãe e tal isso está no contrato na política da companhia é uma questão estratégica né depois de alguns níveis você coloca na segunda geração e eu já errei muito eu tenho gente que está na primeira geração ali que realmente não fazem acontece né faz parte do jogo também sim sim bônus e bônus isso mesmo vamos para mais uma vamos para a última vamos para a última que você deve estar mudo vamos lá não eu estou morto não eu estou com gente aqui que me espera quando eu bater um papo vamos lá então vamos lá Gabriel última pergunta para o Eliezer aí vender uma posição bacana aí no lugar dele vamos lá Gabriel está sem áudio o anjo Gabriel falei que ia ser rápido e estava no mudo foi bom que a última de um cara bem prático vou fazer a sua pergunta rapidinho obrigado pelas suas explicações aí o que você falaria para alguém que está fazendo um negócio na sua equipe e não entendeu disse para você que não vai conseguir fazer os 100 pontos ou que ainda tem dificuldade com a questão do valor dos 100 pontos digamos foi na convenção caraca não vou comprar esse kit da convenção porque eu acho que eu consigo fazer um pouco menos o que você lê dessa dessa o cara não quer ficar o cara não quer fazer nem os 100 pontos no mês não ela está mais preocupada com o valor ali o valor da convenção são os olhos que falem que conhecem não vou usar ainda não vou fazer vou tentar fazer os meus 100 pontos com um valor um pouco menor porque ainda não dá para mim qual seria a tua visão o que você falaria para ajudar essa pessoa será que eu estou entendendo errado é isso mesmo mas ele faz os 100 pontos pelo menos com lavanda ou com popaíba ele só não fez com o kit da convenção porque o kit é mais caro é isso mas ele fez com outros produtos eu acho que vai fazer tá lindo eu dou parabéns para ele vai ficar vai fazer 100 pontos eu estou feliz eu estou feliz que ele vai ficar ativo cara tá mano abraça esse cara parabéns é isso aí fica ativo campeão agora que você experimentar esse produto novo você vai ver o que é top porque assim Gabriel é uma jornada o que a gente precisa olhando estrategicamente de negócio eu não estou falando de coração de pessoa nem nada vamos falar só de negócio você precisa que a pessoa faça 100 pontos cada um precisa fazer 100 pontos no mínimo então falando de negócio ele está cumprindo a parte dele parabéns para ele agora a gente vai a partir daí vamos começar a trabalhar outras estratégias e tal para abrir a cabeça dele cara vale a pena às vezes trocar produto com o cara vale a pena qualquer coisa para ele conhecer os novos produtos entendeu olha tá bom compra de copaíba aí eu troco com você pelo produto novo você vai ser um metal tanto que é bom isso é um gajo já que você não quis comprar lá e tal então você vai viabilizando mas não tenta confrontar você nunca vai ganhar nada sendo franco direto demais com seus qualificadores você só pode ser direto franco preto no branco com seus qualificadores quando eles forem diamantes aí meu amigo aí você pode aí você pode falar rasgado até lá meu filho agradece o cara agora fazer o 100 pontos ainda tá show faz de copaíba faz de lavanda eu amo você adoro você cara é assim que funciona a gente precisa manter as pessoas ativas né recomprando seja com qualquer produto não precisa ser necessariamente com se a pessoa não fala que não vai conseguir fazer o 100 pontos tá fazendo aí vamos ajudar aí vamos ajudar aí é uma objeção aí é uma objeção tá fulano legal eu entendo a sua situação você não vai conseguir fazer mas quantos pontos é possível você fazer esse mês ah é tal fulano você toparia eu te ajudar aí e a gente compartilhar pelo menos 4 lavandinhas aí com alguns conhecidos seus 4 lavandas que a gente passar vai ser 100 pontos cara conhece alguém que tá dormindo mal aí vamos passar esses 4 lavandas eu te ajudo aí nessa apresentação vamos ficar ativos vamos fazer os 100 pontos cara e aí eu é verdade não tem dinheiro vamos resolver a objeção do downline né tem empatia essas conversas assim você tem que fazer se vira o negócio é teu isso não resolve até que a pessoa seja diamante vamos acreditar nele e vamos resolver pra ele fulano você não pode ficar inativo de jeito nenhum não vou deixar não vou ir na tua casa vamos dar um jeito vamos passar esses 4 lavandas aí vou te ajudar quem você conhece aí tal aí quando você vê esforço ele fala não pô vou ter que fazer então é ajudar as pessoas a conseguir fazer com certeza maravilha obrigadíssimo bom demais seu tempo a gente sabe que é precioso e eu agradeço muito por essa noite meninas obrigado também por quem veio meninos também que vocês tenham aprendido tanto quanto aprendi essa noite gratidão vamos que vamos todo mundo trabalhar pegar a força aí do presidente pra termos novos presidentes novos diamantes e pro ano que vem tá todo mundo lá naquela área VIP da convenção e que vai ser no Rio né é uma coisa vai ser boa tira uma fotinho Renata a foto a foto vamos lá galera abre aí a câmera pra tirar uma foto com a Eliezer ó cuidado pra não dar sem um minutinho dele um, dois, três ó agradeço viu Renata a confiança Alessandro também obrigado cara de de estar junto com a gente nessa missão e pode contar com a gente porque precisar vamos fazer o maior número de diamantes possível nesse Brasil vamos fazer bonito gente o Brasil tá num time só tá é Brasil quanto o resto do mundo não é não é não estamos em times separados não vamos pra cima aí eu tenho certeza aí que pouco tempo é vocês contando a história de vocês pra nós maravilha vamos lá boa noite obrigado por tudo vai lá trabalhar e até a próxima beijo você tirou a foto tirei todo mundo saiu lindo na foto fui tirando aqui se vocês nem perceberam tá ótimo foi ótimo beijo tchau tchau tchau